Vamos nessa videoaula, dentro do módulo de termorregulação dos animais, comentar algumas coisas a respeito das disfunções que pode ocorrer e envolver a termorregulação dos animais. Logicamente, são apenas ilustrações, uma vez que a parte que envolve as patologias não fazem parte do conteúdo da disciplina de fisiologia veterinária. Mas vamos considerar algumas coisas a respeito da hipotermia, da hipetermia e febre. Inicialmente, é importante considerar que a regulação da temperatura corporal é um processo de importância vital para todos os seres vivos, já que é um fator determinante da sua homeostase, principalmente na manutenção da taxa metabólica celular, assim como na manutenção da integridade do organismo. A temperatura condiciona diversos processos biológicos. Entre eles, e de mais importância, podemos considerar a atividade enzimática, a permeabilidade das membranas celulares, a taxa das trocas respiratórias, a produção de energia no nível celular, o comportamento dos animais, assim como inúmeros outros processos. A termorregulação, a necessidade de termorregular ou de manter a temperatura sobre parâmetros bem definidos, é uma condição essencial para a homeostase. É o que vai garantir que as reações químicas, que o metabolismo, vai estar ocorrendo de modo adequado. Logicamente, temos uma zona termoneutra, que seria a zona considerada, então, a zona homeostática, onde todos os processos biológicos, todos os processos químicos, todo o metabolismo ocorre de modo adequado. Se sair da zona termoneutra por diminuição da temperatura, esse organismo do animal entra numa zona de tolerância ao frio, e o excesso desse frio pode chegar a um quadro de hipotermia. Por outro lado, se sai da zona de tolerância ao calor e excede os limites de tolerância, eu entro num quadro, então, patológico, que é chamado de hipotermia. A hipotermia ocorre quando o débito de calor acaba ultrapassando a sua produção, de forma que a temperatura corporal cai a níveis perigosos. Na natureza, normalmente, a hipotermia ocorre devido à exaustão dos mecanismos metabólicos de defesa contra o freio, o esgotamento das defesas orgânicas diante de uma situação de freio. A resposta do organismo ao frio é, normalmente, chamada de calafreio, mas esse tremor pode persistir por longos períodos e, com isso, causa a depleção de reservas de glicogênio do músculo esquelético, assim como do fígado, e também do músculo cardíaco. Isso pode evoluir para a morte. A capacidade hipotalâmica de regular a temperatura do corpo vai ficar bastante prejudicada se a temperatura do organismo desse animal está abaixo de 24 graus. Já em torno de 20 graus, é provável que ocorra a parada cardíaca. Outra situação que a clínica relata em funções da temperatura muito fria e já não envolve muito a questão da incapacidade de termorregulação, mas sim a lesão ocorrida em função de contato com substratos muito frios, como neve ou gelo. E, nessas situações, pode ocorrer a queimadura, chamada de queimadura por congelamento. E isso ocorre em função da formação de cristais de gelo nos tecidos das extremidades e esses cristais acabam rompendo a célula e esse rompimento de célula, um grande conjunto de células, acaba levando à necrose da extremidade. Então, a situação da hipotermia, quando o controle do sistema circulatório não é possível para garantir que aquele membro seja aquecido, a tendência é que a vasoconstrição acabe ocorrendo e a necrose acabe se instalando. A hipotermia também ocorre com facilidade durante a anestesia, pois, nesse momento, o sistema nervoso central e onde nós encontramos o hipotálamo, esse hipotálamo, então, tem uma resposta deficitária e, com isso, o animal não responde com mecanismos termorregulatórios. Então, é importante que, durante a anestesia, seja utilizado um colchão térmico para garantir que esse animal possa ser aquecido durante o procedimento. A hipotermia, por outro lado, ocorre em clima quente e úmido e é difícil os animais conseguirem trocar calor nessas condições de clima quente e úmido, pois não vai ocorrer um resfriamento eficaz por meio da evaporação. A evaporação é uma das principais formas de perda de temperatura e, quando o clima é quente e úmido, a umidade relativa do ar está aumentada, ocorre uma dificuldade de dissipação do calor. À medida que a temperatura corporal aumenta, a taxa metabólica também aumenta, por um mecanismo de feedback positivo, produzindo ainda mais calor. Se a temperatura corporal chegar a limites exagerados, esse animal evolui, então, para a morte. Quando a temperatura corporal ultrapassa 45,5 ou 42,5 graus Celsius, a função celular já fica bastante prejudicada e o animal perde inicialmente a consciência. Uma situação relativamente comum e infelizmente é a situação em que o animal é esquecido dentro do carro. Nessa situação, esses cães têm o ofigo, têm a polipneia inicialmente instalada. No entanto, como o ambiente dentro do carro vai ficar saturado com o vapor da água da respiração desse animal, chega um momento onde a umidade relativa, então, externa, é incompatível com a maior dissipação de calor por meio da polipneia do cão. E ele, então, não consegue ter nenhuma perda adicional de calor e a tendência à evolução para a morte. A febre é um mecanismo diferente da hipetermia, pois ela se refere a uma elevação da temperatura corporal resultante de modificações provocadas por pirogênicos, que são substâncias extremamente potentes, que atuam sobre o hipotálamo, aumentando o ponto fixo para a temperatura corpórea. É interessante imaginar que todo animal tem um ponto fixo, que é a média da sua temperatura. No caso de humanos, 36,8. No caso de cão, 38,5 seria um ponto fixo. O que ocorre na febre é que a presença desses pirogênios acaba alterando esse ponto fixo. Então, no humano, ao invés de 36,8, passa esse ponto para 38, 38,5, 39, e o organismo tende, então, a produzir calor por meio de mecanismos termogênicos para que atinja esse novo limite ou esse novo ponto fixo estabelecido pelo hipotálamo. Os pirogênios mais conhecidos são aquelas proteínas produzidas pelos próprios tecidos do corpo e, em particular, os leucócitos. Vocês vão estudar isso na imunologia. Além disso, também são pirogênios as endotoxinas exógenas e produzidas por bactérias, principalmente as grannegativas, que estimulam os leucócitos a produzirem esses pirogênios endógenos. Esses pirogênios, então, é que vão mudar o ponto fixo para a temperatura corporal. É interessante entender, então, o porquê da sudorese quando se usa um antipirético, um antitérmico, um remédio para cortar a febre de um animal ou de um paciente humano. Na medida que se usa uma substância que seja antipirética, ela muda o ponto fixo desse hipotálamo para o que é normal. Se ele, então, trabalhava para manter uma temperatura de 38,5, ele tem excesso de temperatura. Quando se administra um antipirético, de imediato esse organismo começa a atuar com os mecanismos termolíticos para garantir o retorno ao ponto fixo correto e estabelecido pelo hipotálamo. Com isso, entre os efeitos termolíticos, nós temos o papel das glândulas sudoríparas. Isso justifica, então, o porquê do antipirético trazer grande sudorese para alguns dos animais que, logicamente, são aqueles que tiverem glândulas sudoríparas distribuídas no corpo. Outros distúrbios também vão estar relacionados, que nós não vamos fazer muito comentário, apenas estamos fazendo ilustrações aqui para ilustrar a questão da termorregulação. Além de outros distúrbios, nós temos, por exemplo, os distúrbios reprodutivos, que tanto podem acometer os machos como as fêmeas. Nas fêmeas, quando há um aumento exagerado da temperatura do ambiente, isso afeta a taxa de concepção, diminui a taxa de concepção, pode reduzir o período de apresentação do cio, isso dificulta a sua detecção. E pode existir uma alteração endócrina, principalmente alterando os níveis de progesterona e de corticoides, além da diminuição do estradiol, e ainda são citadas aí uma maior baixa, uma maior taxa de morte e absorção embrionária. Nos machos, o que é comum, os relatos na literatura, é a diminuição do volume do ejaculado, uma diminuição da qualidade do espermatozoide, os problemas relacionados com espermatogênese, e que levam a problemas de motilidade nesses espermatozoides, tornando-os incapazes de fecundação. E ainda são relatados aí o aumento do número de espermatozoides com formas anormais, a libido do macho, muitas vezes sensivelmente diminuída, e tudo isso trazendo problema, então, na esfera reprodutiva e, consequentemente, na esfera produtiva de uma propriedade. Com essa parte, encerramos, então, o módulo de termorregulação dos animais.